Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício sobre expressão numérica. Na videoaula de hoje, a expressão que nós vamos resolver é a seguinte. O número 6 multiplicado por 2 mais o número 30 dividido pelo número 2 mais o número 5. Qual que é a resposta para essa expressão numérica? Bom, bem simples. O que você tem que saber é a ordem das operações básicas da matemática. Você sempre vai fazer multiplicação e divisão primeiro, depois você faz a adição e a subtração. Entre a multiplicação e a divisão, você vai fazer primeiro quem vier antes, da esquerda para a direita, quando você estiver lendo uma expressão numérica na linha assim, tá? Entre uma adição e uma subtração, mesma coisa. Quem vier primeiro, da esquerda para a direita, você resolve. Agora, entre multiplicação e divisão e adição e subtração, é de cima para baixo a sua ordem de preferência. Então, aqui, eu tenho conta de multiplicar, tenho conta de dividir e tenho as contas de somar. O que eu faço primeiro? Multiplicar e dividir. Então, eu já posso multiplicar aqui e já dividir aqui. O resto, eu vou só descer esses sinais de mais aqui. Vou descer esse número 5 aqui também para me adicionar e somar ele depois, tá? 6 vezes 2 é igual a 12. 30 dividido por 2 é igual a 15. Aqui, pessoal, só sobrou a continha de mais. Então, é só a gente fazer essas continhas, tá? 5 mais 2 é 7. 1 mais 1 é 2, vai dar 27. 27 mais 5 é a última continha que a gente tem para fazer aqui. Vocês estão notando como é fácil fazer esse tipo de expressão? Então, 27 mais 5 é igual a 32. É só você saber a ordem com que você vai resolver as suas continhas, tá? Quem vem primeiro, quem vem depois e pronto. Tá correta a expressão numérica. Um exercício bem tranquilo de expressão. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam receber todas as nossas novidades. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais!